Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. No vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre os principais agentes de liga que nós temos disponíveis para uso na confeitaria e panificação sem glúten. Bom, as nossas preparações sem glúten, elas tendem a esfarelar com facilidade, porque a maioria das nossas farinhas não agregam a quantidade de liga suficiente para manter a massa unida depois que é assada, por exemplo. Então, que é o papel do glúten, o glúten vai aglutinar as nossas receitas, vai fazer com que elas não esfarelem. E como nós não temos o glúten nas nossas preparações, nós necessitamos utilizar alguns agentes de liga para ajudar as nossas farinhas a manter os nossos ingredientes unidos após assados, permitindo que eles não esfarelem. Nós temos algumas farinhas que também agregam liga, por exemplo, a farinha de grão de bico, polvilho doce, araruto, polvilho azedo. Então, nós temos sim algumas farinhas que agregam um pouco de liga, porém essa liga não é o suficiente para manter, para impedir que o nosso resultado final esfarele. Então, por isso, a necessidade de utilizar um agente de liga. Quais são os principais agentes de liga que nós utilizamos na confeitaria e na panificação sem glúten? A goma guar, a goma xantana, o CMC e o psyllium. Nós falaremos sobre esses quatro aqui nesse vídeo e você pode, após os seus testes em casa, escolher o seu preferido ou uma combinação deles, porque também é possível nós utilizarmos em combinação, por exemplo, a goma xantana com o psyllium ou a goma xantana com a goma guar, tudo bem? Então, a partir dos seus testes em casa com esses agentes de liga, você pode escolher o seu preferido para utilizar nas suas receitas. Então, a função principal desses agentes de liga, como o próprio nome diz, é agregar liga às nossas preparações. Mas, além da liga, cada um especificamente vai agregar umidade, vai ajudar na formação dos alvéolos da massa, vai ajudar a sua massa a crescer uniformemente. Então, nós temos essa função principal de dar liga, mas também dentro de cada agente de liga, nós temos algumas características específicas, que não se sobressaem na massa, mas auxiliam na textura e no resultado final. Então, vamos começar falando sobre a goma xantana. A goma xantana é uma fibra solúvel, um carboidrato complexo, que possui a função de dar liga, umidade às massas, auxiliar no crescimento uniforme das nossas massas e impedir o esfarelamento do resultado final. Pode ser utilizada nas preparações de pães, bolos, tortas, biscoitos, em sorvetes, para engrossar caldos, recheios, cremes. Então, ela tem um uso muito versátil. Porém, a quantidade utilizada deve ser respeitada, a quantidade indicada na receita. Porque por ela ter uma ação muito forte, é o agente de liga que tem uma ação mais forte de dar liga às nossas massas, nós precisamos utilizá-la na quantidade indicada para evitar que a sua massa, a sua preparação, fique muito gomosa, muito pegajosa, porque o excesso de goma xantana deixa gosto residual na sua preparação. Então, use somente a quantidade indicada na receita. A goma xantana, ela pode ser encontrada em lojas de produtos naturais, pela internet e também em alguns supermercados. Podemos substituí-la por goma guar, CMC ou psyllium. Você tem que respeitar o seguinte, quando você utilizar a goma guar ou CMC para substituir a goma xantana, vai utilizar na mesma proporção. Entretanto, quando você utilizar o psyllium, você precisará alterar essa proporção, já que o psyllium tem a ação mais fraca do que a goma xantana. Nós falaremos sobre a quantidade a ser utilizada no decorrer desse vídeo, tudo bem? O próximo agente de liga que nós conversaremos será o CMC, ou carboximetilcelulose. O CMC é um polímero derivado da celulose solúvel em água. O CMC tem alta capacidade de retenção de umidade às massas, também proporciona liga, porém o seu resultado final é levemente mais ressecado do que o resultado final obtido com a goma xantana ou a goma guar, tudo bem? Então, quando você utilizar o CMC, tenha em mente que o seu resultado final será um pouquinho alterado. Assim como a goma xantana, ele atua como aglutinante, espessante e emulsificante nas receitas. Pode ser substituído na mesma proporção, pela goma xantana ou pela goma guar. E também pode ser encontrado em lojas de produtos naturais ou pela internet. Pode ser utilizado nas preparações de pães, bolos, tortas e biscoitos. A goma guar é o terceiro agente de liga que nós conversaremos hoje. Ela também atua com as características semelhantes à goma xantana, só que ela tem um pouquinho a ação mais fraca, porém pode ser substituída na mesma proporção. Então, a goma guar também atua dando liga, dando umidade à massa, impedindo que a sua massa esfarele no resultado final. Pode ser substituída pela goma xantana ou pelo CMC na mesma proporção e também pelo psyllium, só que na proporção um pouquinho alterada por conta dessa ação do psyllium ser mais fraca, tudo bem? Mas as características de viscosidade e gomosidade das massas são semelhantes às proporcionadas pela goma xantana. Então, a goma guar pode ser substituída pela goma xantana ou CMC e também pelo psyllium. Pode ser utilizada na preparação de pães, bolos, tortas e biscoitos. E pode ser encontrada, assim como o CMC, em lojas de confeitaria ou então pela internet. É possível, inclusive, você comprar um produto único que é a combinação da goma xantana com a goma guar pela internet. E, por fim, o psyllium, que é uma fibra natural solúvel, também derivada de uma planta. Ele é um agente aglutinante, gelatinizante nas receitas, então ele atua dando liga. Porém, também, ele tem alta capacidade de retenção de umidade. Ele ajuda na formação dos alvéolos dentro da massa, que são aquelas bolhas de ar. Então, quando eu associo o psyllium, por exemplo, com a goma xantana, eu tenho uma potencialização na consistência dos meus produtos. Eu tenho um pão ou um bolo mais macio, mais fofinho, com um miolo mais aerado. Porque o psyllium também auxilia, então, na formação das bolhas de ar, dos alvéolos dentro da massa. Permitindo que o miolo do seu pão, do seu bolo, fique mais macio. O psyllium tem alta capacidade de retenção de água, cerca de 10 vezes o seu peso. Então, por exemplo, 10 gramas de psyllium absorve 100 gramas de água. Então, se você agrega o psyllium à sua preparação e coloca uma quantidade de água insuficiente, o seu resultado final vai ficar mais firme, mais durinho e mais ressecado. Por isso, é muito importante você conhecer as funções de cada ingrediente e também conhecer a capacidade de retenção de líquido de cada um. Porque as farinhas sem glúten, cada tipo de farinha sem glúten, elas absorvem a água de quantidade diferente. Então, você precisa conhecer cada farinha que você está utilizando. Se você agregar o psyllium, você precisa saber que por ele absorver alta quantidade de água, você precisa adicionar, então, uma quantidade maior para que a sua receita não fique ressecada. Você pode também substituir o psyllium por goma xantana, CMC ou goma guar. Porém, aqui está a proporção. Para cada duas colheres de sopa de psyllium, você vai substituir por uma colher de chá de goma xantana. Para você ver como é essa diferença de ação, como o psyllium é mais fraco do que a goma xantana. Em gramas, serão 10 gramas de psyllium para cada 4 gramas de goma xantana, tudo bem? Use em combinação desses dois ingredientes, proporciona um resultado final muito bom, muito macio, muito fofinho, muito úmido, porque o psyllium, assim como a goma xantana, retém água, só que o psyllium em quantidade muito maior. Então, o seu resultado final vai ter uma validade maior, uma durabilidade maior, por conta dessa alta umidade presente na massa. E também vai ficar bem, além de crescer uniformemente, vai ficar muito unidinha, não vai esfarelar quando você cortar o resultado final. O psyllium pode ser encontrado em lojas de produtos naturais, pela internet, em algumas farmácias e também em alguns supermercados. Geralmente, você encontra o psyllium no formato maior, que são chamados os pistilos das sementes da planta pantagovata. Então, quando você compra no formato de pistilo, já maiorzinho, se você não quiser que o seu psyllium se torne perceptível na sua preparação, no resultado final, você pode triturar esse pistilo, esse psyllium maior, e aí utilizar na sua preparação no formato de uma farinha bem fininha, tudo bem? Para você não perceber o psyllium na sua preparação. Caso você não se incomode, porque ele vai praticamente desaparecer, mas ainda você pode sentir um pouquinho dele, você pode utilizar ele no formato maior mesmo, ele fica ao seu gosto, tudo bem? Mas é muito importante que você teste esses agentes de liga para você escolher o que mais você se adapta, o que você prefere na sua preparação. Eu sei que tem alguns produtos que são mais difíceis de serem encontrados, produtos nas cidades menores, como a goma xantana, o psyllium, mas aí você tem a opção da goma aguarda e do CMC, que são mais comuns, e também proporcionam um resultado final muito bom nas preparações em glúten. Bom, então esses são os nossos principais agentes de liga, nós precisamos utilizá-los, se não em todas as receitas, na maioria delas. Então, a depender do seu mix de farinhas, a depender do tipo de ingrediente que você utilizar, você vai precisar, você vai ter necessidade de adicionar um agente de liga. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha contribuído para o seu aprendizado, para o seu crescimento na panificação e confeitaria sem glúten. Se você gostou, deixe um joinha aqui abaixo do vídeo, isso ajuda muito o canal, porque assim o YouTube distribui mais os meus vídeos para ajudar ainda mais pessoas, então é muito importante que você dê um joinha aqui abaixo do vídeo. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, não perca tempo. Nós temos vídeos novos toda semana, para você conhecer mais sobre esse mundo sem glúten, tudo bem? Eu espero que você goste das receitas que nós temos aqui no canal. Se você não conhece, dá uma pesquisada, dá uma olhadinha aqui nas receitas, tem receitas deliciosas e muito conteúdo para você. Muito obrigada pela sua companhia, eu espero você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.